Uma nova, ainda não me mostrou, Miraculous! E um dia inteiro, o melhor aventeio de Ladybug! O Miraculous Super Show de Natal, no 27 de março! Na próxima terça! Sinto uma mistura de emoções misteriosas. Você e o Funo estão à altura do papel de guardião. Primeiro, vocês dois vão entregar seus Miraculous para mim. Você quer meu anel? Então vem pegar! Está bem. Se desafiar as nuvens, vocês vão enfrentar o trovão! Cuidado com sua caixa mágica, guardiã dos Miraculous. Assista a esse episódio, duas vezes... É hora do Alerta Miraculous! Opa, opa, opa! Isso aí é treta, viu? A caixa de Miraculous abandonada no estádio de futebol para qualquer pessoa pegar! A Ladybug jamais correria esse risco, a não ser que... Não pode ser! Vamos descobrir juntos na nova temporada! Até lá! Todas as novidades chegam primeiro aqui! É hora do Alerta Miraculous! Eita! Acho que as meninas descobriram os Kwamis! Alguns a gente já conhece! Mas o cachorro, o tigre, o rato, o porco e o galo ainda não têm portadores! A Marinette está distribuindo novos Miraculous! Uou! Mal posso esperar pela nova temporada! Melhor ficar sempre alerta, porque vai rolar muito mais... Casas do Akuma! Essa luva preta e amarela só pode ser da Queen Bee! Diferentona, gente! Mas a Chloe distribuindo Miraculous! E pra quem? Ai, que curiosidade! Não aguento mais esperar! É, Miraculer! Na próxima vez que ouvir esse barulho, já sabe! Melhor ficar alerta, porque vem mais por aí! Melhor ficar alerta, porque vem mais por aí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.